Fala círculo, tem gente que fala círculo das quartas. Círculo das quartas porque é um círculo, exatamente um círculo, ou das quartas ou das quintas. Quarta se vai para um lado e quinta se vai para o outro lado. Que faz esse movimento, dó, ré, mi, fá. Olha, um intervalo de quarta justa. Isso aí é pensando em quartas. E se é um movimento de quintas, é dó, ré, mi, fá, sol. E a gente pensa esse movimento em quinta justa. E quando a gente faz isso, tem gente que gosta de falar círculo, que é o lógico, é um círculo que ele vai e ele fica girando. Um círculo, a gente não tem, vamos pensar assim, ponto, talvez ponto de início. A gente não sabe onde começou. Mas um ciclo, um ciclo geralmente ele tem começo e fim. Por exemplo, o ciclo da chuva. A gente sabe que ela tem um ciclo. Ela evapora a água e depois está na nuvem e chove. Então, ela tem fases. Mas aqui, para mim, é um círculo. Então, eu vou me guess pro círculo. Eu vou meg І ч мясiro.